E aí galera, estamos aqui de novo no AV8B, fazendo um lançamento simples de configurar as simples, vamos usar hoje a MK82, aquela bomba simples, essa é a mais simples de toda, ou seja, só apontar e lançar, é impossível você errar um alvo com ela, como elas são bombas burras, você tem que ter uns macetes, soltar um pouquinho antes do retículo do alvo lá para acertar ele, vamos usar o nosso alvo, quem vai ser, eu troquei os caminhões e vai ser esse bunker armado aqui, pode ter um detalhe, quando a bomba cai nele, apesar de você acertar e ver fumaça, ele demora um pouco para dar a confirmação de destruído, viu, por isso, bora lá, prontinho pessoal, já estamos aqui dentro, vamos configurar os nossos sensores aqui, vamos usar a MK82, a bomba mais simples de todas, qualquer um acerta alguma coisa no chão com ela, mas que negócio, se errar, não é problema não, você pode tentar de novo, mas tem que ir na base, rearmar os pilotos, seus parceiros vão te chacoalhar, você errou, errei parceiro, você acredita, fiz uma missão, planejei, voei 50 milhas e ainda errei, poxa, é por isso que existe armamento de treinamento, depois eu vou lançar, acho que depois dessa aqui eu vou fazer isso, tem uma bomba que é usada só para fazer treinamento, ela cai em cima do alvo e solta uma fumaça, aquele ele indica que você acertou o alvo, vamos configurar ela aqui, MK82, vamos lançar no CCIP, vamos lançar 6 bombas de uma vez, opa, o que foi isso, vou lançar 6 bombas de uma vez e aqui vai ficar em, TIN, TIN, aqui no normal, beleza, bora lá, MK82 Simpsons, vamos dar uma olhada nova, olha ele aqui, como eu comentei, mesmo a bomba caindo aqui e você vendo a fumaça, ele demora para confirmar que destruiu, que isso aqui é um bunker, acompanha aí, configuração simples, vamos fazer um mergulho e vamos lançar com mais ou menos 30 graus, vamos ver se a gente consegue, em um dos vídeos aí eu tentei com 30, na primeira passagem não consegui, vamos descer com 5 TGP, TGP 8, TGP 7, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 5, TGP 5 TGP 5 Bora lá, 1 DC Vamos ver se nós conseguimos 30 graus de... Opa Eu vou tirar o sensor lá do terreno Tá vendo ali o losango? Espera aí, vou dar uma pausa aqui Aqui, vou dar um zoom ali Vou tirar o sensor aqui do terreno Pra facilitar a nossa vida Aqui tá bom Bora lá Desligar ele aqui Olha lá, já tô com 30 graus Olha lá, não precisa descer lá embaixo O mais certo é você saltar um pouquinho antes, viu? Olha lá Você vai saltar... Aqui Vamos ver se a gente vê Olha lá, em cima, viu? Como eu disse Aí ele demora um pouquinho pra confirmar que destruiu o alvo Vamos esperar aqui Senão os caras falam É, acertou, mas não destruiu Ah, é? Mané Já, já Aí, ó A mensagem aqui em vermelho Copiou ou faria? Alvo destruído É isso aí MK82 Lançamento simples Eu usei essa configuração aqui Beleza? Como eu sempre digo, pessoal Descesso World Ainda está em desenvolvimento É bem provável que eles vão mudar muita coisa aqui Como eu acabei de comentar Eu vou lançar aquela bomba de fumacinha Só pra vocês verem como é que ela é Coisa simples Já volto Vamos lá Próximo vídeo Fui! Próximo vídeo